Beleza rapaziada, hoje, mano, vocês já viram no título, o projeto do bagulho, cara, a gente merece mais que like nesse vídeo, porque eu acho que, não sei, se eu tiver errado vocês me corrijam, comentem aqui embaixo, mas eu acho que essa é a maior cilindrada já vista, eu acho que no YouTube, não é não, Correção? No YouTube, assim, eu acho que não tem cilindrada, você já viu alguma, neguinho? Maior cilindrada que essa daqui mostrada no YouTube? Montado, tipo assim, montado passo a passo, não vai mostrar passo a passo e tipo assim, dentro de uma CG, né, a gente tá falando motor montado numa CG, né, galera, então, é, independente, CG, tipo, é estrada, é, não motor de quatro válvulas, no caso de Twister, CB300, Falco, motor 125, motor de 150, de 200 cilindrados pra baixo, resumindo, então vem aqui pro projeto, rapaziada, vocês acham que a gente é louco? Vocês tem razão, mas é tudo louco, fi, ó, olha isso daqui, mano, mano, pra cortar a mão, que tá uma faca, galera? Minha fã, tá sendo reconstruída, eu falei que ia fazer o projeto, é, teve gente que falou assim, que não é novidade montar um pistão desse daqui, esse pistão aqui é 96, pistão de CRF450, tá? Aí o nego falou, ah, que não é novidade montar um pistão desse, que hoje todo mundo tem, tá, pode ser, todo mundo tem, mas mostrando ao vivo aqui assim, passo a passo, mostrando um motor desse, eu não vi nenhum ainda, tá? Então tá aqui a fã, ó, eu pintei o quadro dela, ó, pintura bonita, eu não, né, quem pintou foi os meninos aí, ó, pintamos o quadro dela aqui, olha os pneus do bagulho aí, mano, olha os pneus, ó, ó, os pneus em fino, tá? Já tá torneado o cubo pra usar coroa, aqui eu vou andar de coroa, vinte e três, não, vinte e três dentes, tem uma de vinte e três, nós vamos andar de coroa vinte e três aqui e o peão, depois nós vê. Meu Deus do céu, não, não, não faz isso não, meu Deus, você vai quebrar meu cú, eu quero virar uma moto. Ai, você quer virar uma moto? Então vai, se você virar uma moto, eu vou subir em cima de você, vai! Ai, mano, meu cubo. naquela partida pifou o motor naquela partida quebrou o pedal rapaziada, então tá aqui, vamos pro projeto pistão 96 vai ser motor de vareta, primeiro vamos começar aqui aqui é o motor de titã 2000 a parte de baixo galera eita motor titã 2000 a gente abriu aqui é o regaço fizemos o regaço, já tá aberto no limite né Cauê, aqui só a casquinha do ovo então vai o pistão 96 como vai ser esse projeto aqui a gente vai ter que fazer o desenho do cilindro aqui tá um big block aqui tá um cilindro do big block, esse cilindro aqui vai dar certinho pra encamizar e fazer o 90 Cauê, vai precisar encher mais solda aqui em volta? acho que não né, vai né a gente vai ter que fazer, aumentar essa base mas aqui não vai estourar a aleta, já deu certinho né Cauê aqui o bagulho já deu certinho essa função aqui ó, então filé, pistão 96 vira brequim de CRF com pino de 3 não, pino de 2 não é 70? não, não, pino de 3 pino de 3, é 7 e 2 então vai ser vira de CRF tem uma calculadora pra nós somar aqui os cilindrados, os bagulho pega aqui porque a gente vai mostrar o projeto tudo detalhado agora rapaziada então vocês fica ligado deixa o like mano que se não deixar o like sabe o que eu vou fazer? eu vou montar esse motor aqui e vou ficar andando na rua não vou nem trazer vídeo pra vocês verem mentira mentira o que, o que, o que aqui não tem coronavírus não pra ficar tranquilo coronavírus aí é mito é mito pra nós aqui não tem isso aqui não aqui nós estamos tudo saudáveis graças a Deus então mostra aqui rapaziada mostra aí o vira brequim da CRF ele tem 66.2 né se eu não me engano é isso mesmo é 66.2 coloca mais 6 que é um pino de 3 desce 3 pra baixo e sobe 3 dá 6 72.2 nós vamos usar o pistão vamos fazer um cálculo de cilindrada pra vocês verem que mano nós não tá de brincadeira nós é de verdade pistão não, vamos medir o pistão aqui pra, né porque sempre tem um engraçadinho que quer que vai falar aqui porque tá usando uma biela aqui como que é? eu até vou comentar lá o cara falou que tava usando ele tava usando uma biela de estrada quer dizer que o motor não era 350 do Mike pra ser um motor de 350 cilindrada tem que usar vira da 350 biela da 350 pistão da 350 olha cara galera ó eu sei que tem gente muita gente leiga no assunto mas quando você é leigo não sabe não fala galera não adianta você ir lá querer falar merda porque falou água né porque ele falou assim que a moto do Mike não tem 350 cilindrada porque a gente tá usando uma biela de estrada é você acredita galera e a estrada é 200 cilindrada é e a estrada é 200 cilindrada então a moto não dá 350 cilindrada então rapaziada ó voltando o assunto voltando o assunto pra químito não zero pra químito aí tá zerado zerou pra químito média de pistão 96 certo 96.08 é esse 0.8 vai ser um fogo que não vai deixar no cilindro não é louco é 0.8 então beleza agora faz o cálculo pra nego ver que não tá de brincadeira ah mas cadê o vila de CRF tá o vila de CRF eu encomendei não chegou ainda encomendei a biela não a biela eu não encomendei ainda não vai ele virando com a biela aqui ó faz aí faz aí vai vai 9.6 vezes 9.6 9.6 não que ponto 8 é 9.6 só não é o tamanho do pistão não é 9.6 vezes 9.6 vezes 72.2 que é o curso rapaziada vezes 3.14 16 dividido por 4.000 eu faço desse jeito dá pra fazer pela constante mas eu não ganho na verdade deu 522 aqui porque a gente tinha somado aquela hora com o curso colocou é 72 redondo né o curso mas na verdade seria tem que colocar 96.8 não é ponto 8 não mas não é é porque esse daí é a folga na verdade que vai ter que deixar mas o motor é esse rapaziada 522 cilindrada aí é a gente falou 522 cilindrada então tá aqui esse é o projeto então como que vai ser feito aqui aí o povo fala assim ah mas é os caras da corrida proibida lá tem uns 10 motor lá que é parte de base de vareta com parte de cima de 150 tá mas a moda deles lá a maioria anda com vila de CRF com meia meia de curso né eu acho que os caras não andam com pin de 3 né é tudo vila de CRF né então é mais ou menos o que uns 490 cilindrada dá eu duvido que você já tirou uma selfie gravando gravando então vai ó aí você posta lá gravando vídeo pro youtube rapaziada esse aqui é um eu comprei isso aqui no mercado do livro é um como que é o nome isso aqui uma uma chapa de alumínio de é um bloco de alumínio na verdade né é uma polegada mas eu não sei quanto é uma polegada 2,4 uma polegada vai vamos ver aí quanto dá rapaz é bom é 20 que não 2,4 na verdade dá 24 milímetros é 2,4 2,4 centímetros né 24 milímetros de eita porra 24 milímetros de flange vai cortar aí viu mesmo ó então o procedimento vai ser o que como vai ser vou lá com o super bonder aqui não ó a gente já coloca o meu não ó calma aí mostra aqui o procedimento aqui mano peraí a gente vai primeiro vai soldar a mostra aqui nós abriu aqui ó pra 103 103 vamos 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 exato a gente tá com o paquímetro aqui galera tá de ponta cabeça aqui vai dar quanto aqui 105 105 deu 106 é pra dar aqui é é que tá tudo deformado é que tá meio depende do é 106 106 106 rapaziada vai vestir um tubo aqui de alumínio um tubo de alumínio de 106 que vai passar pra cima aqui nós vai dar acabamento soldando ele tudo aqui embaixo vai tampar a lubrificação de novo vai vestir essa flange aqui aqui nós vai já cortar ela aqui e já vai cortar o tubo também certo vai ficar meio tubo pra cá e meio pra cá e a flange também meio pra cá e meio pra cá vai fazer um 45 grau aqui vai encher de solda aqui e depois vai fazer uns reforços por baixo a gente vai fazer ele vai diminuir ela um pouco fazendo o desenho do cilindro mas imagina tinha quadrado a gente não vai fazer quadradão vai ficar um negócio mais da hora né aqui tá muito né aqui tá muito porque aí vai vir o cilindro ó cilindro aqui assim a moto anda pra trás assim anda pra trás e pra cortar corta com a tesoura é corta com a tesoura corta com a sua língua tem uma faca de cordafão ali ah eu preferia fazer um baguzão quadradão assim a parte de baixo que é a base quadrada assim mano baguzão quadrado mesmo ainda já faz uma junta na quadrada olha lá o papel de gente fazer junta lá que a gente fez pra volta do Mike mas posso comprando esse aqui maior nós já colocava direto com camisa aqui deixa uma quadrada desse tamanho aqui assim já faz a camisa já faz a letra abandona olha isso abandona essas rodas coloca umas rodas quadradas também aí vai andar assim ó vai andar assim vai andar assim né ó então rapaziada o projeto é esse vocês podem ver o bagulho mano o bagulho é louco a gente vai fazer todos os procedimentos aqui soldar aqui para lá para lá pô o pistãozinho 96 aqui cabeçote a gente vai usar não sei o que a gente vai usar de cabeçote ainda mas é a gente não tem ferramenta para a gente fazer o cabeçote aqui então provavelmente vai ter que ser um cabeçote daqueles estilo do Dornelis lá aquele cabeçote tão monstruoso de válvula 50 é do ultra red aí vai ter um válvula 50 vamos falar vamos eu entrei em contato com o Dornelis com o Robson com o Robson e conversei com ele vamos ver que eu vou fechar alguma coisa no cabeçote lá com ele para a gente pôr nesse motor aqui o projeto seria o que? um cabeçote de 4 válvulas aquele que ele está fazendo só só que tem a maior só que não pode a maior novidade a maior novidade agora por que vocês não vão montar o cabeçote de 4 válvulas porque a gente onde que a gente quer ir para onde que a gente quer levar esse motor neguinho fala para a galera vai ficar louca pode falar pode falar sim corridas proibidas então galera é isso que vocês ouviram mesmo bastante gente está pedindo e a gente se a gente conseguir dar conta de fazer esse motor ficar bom não é só montar porque montar qualquer cara que tiver uma solda monta né se for ver hoje em dia então a gente precisa fazer um acerto bom a gente não sabe se a gente vai provavelmente a gente não vai usar a injeção desse motor vai ser carburado não vai ter a Plimpec então mas no final do projeto no começo vai ser carburado para a gente ver o funcionamento é a gente vai ver depois a gente mete a injeção porque a gente não tem é só colocar um TBI e uma sonda já era velho é só só isso não precisa fazer mais nada só isso então rapaziada a gente está com intenção de levar esse motor para correr lá no Corridas Proibidas já vou falar já vai ser um motor de 522 cilindrada então quem puder mais chora menos não quem puder menos chora mais eu acho que não vai se arrombar mas eu acho que não vai se arrombar vai chegar lá os paquitos autogírio famosinho os autogírio famosinho 522 cilindrada vai chegar lá os caras de 380 cilindrada passa o carro então não pode ficar contando vantagem cilindrada que vale mais o acerto do que a cilindrada então a gente não pode se enganar se iludir ficar igual um bobão com 522 cilindrada chegar lá e toma no meio do rabo então a gente vai a gente só vai levar se o motor der bom se o motor não der bom ele tem que dar no mínimo 200 metros lá 200 metros 200 metros é mais acerto mesmo e tipo outra coisa lá tem várias regras não pode cabeçote de 4 válvulas então a gente vai montar duas válvulas pra vai ter que ser eu perdoa o piloto o piloto tem que ser o dono da oficina aí se não vai passar a oficina do seu nome vai passar pro meu nome depois a gente passa depois faz um contratinho de gaveta faz um contratinho de gaveta ali o dono aqui é o Neiquinho mas eu sou o dono do canal o dono da oficina é ele brincadeira isso aí ó mas a gente não vai poder levar a fã mano porque a fã é muito pesada ah não mas aí tem que ter peso tem que ter peso né é 180 quilos 180 quilos pra cima a partir de 180 quilos ah então não importa o peso da moto porque na verdade a moto não é questão de ah vou levar a fã né mano levar a fã a fã é aquele dia do canal né a moto tem que ser parece que tá dando um bob assim tem que ter dando um bob então ela vai levar a fã pro bagulho né mano olha aqui o tanque do bagulho a fãzinha montada assim mano nossa o bagulho vai vai ser louco mano pode montar as rodas ali ela já mostrou já a roda já ela já mostrou não não agora adesivo não 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 aquela lá é surpresa não aquela lá é surpresa aquela é surpresa lá aquela é surpresa ainda deixa em off aquela lá é surpresa outra coisa peraí que eu ia falar mesmo ah vou perguntar mas em que biela vocês vão usar vai ter que mostrar aqui nesse vídeo aqui do projeto vai dar mais visualização o pessoal vai ver lá então o neguinho pega a moto vamos filmar aqui traz a moto traz a moto aqui neguinho vai lá buscar a moto lá CB300 lá busca a CB300 lá pra galera ver busca lá CB300 pra mostrar como que as rodas vai ah mas eu vou com esses mas vai ter que pôr aqui nesses aros aqui eu vou com esses aros aqui eu vou com esses aros aqui mano não vai dar pôr aqui vai deixar o link aqui já do que o neguinho tá trazendo aí vai ter pra venda galera vai ter pra venda aí perguntando que biela vocês vão usar lógico que nós vamos usar uma biela forjada mostra aí o bagulho top mostra aí o bagulho da roda olha que top galera olha aí gostaram da novidade ou não? ó que chave mano e é refletivo viu? é adesivo refletivo viu rapaziada ó então primeiro link aqui ó vocês entram lá mano nós temos aqui estoque pra vender o ano inteiro pode arrombar o dedo aí no link quatro adesivo quatro adesivo ó é um dois três quatro é dois adesivos pra cada roda entendeu? então quatro adesivos mostra do lado do lado de lá eita picheira do lado de lá top tá bom já acabou a CB300 tchau tchau obrigado tchau obrigado vamos levar embora acabou que biela que nós vamos usar vamos fazer o cálculo de RL aí neguinho biela? seu celular é pra fazer o cálculo de RL? perdeu o celular mano você sabe que nós é mas é o contrário né nós não gostamos de andar com RL baixo nós não gostamos de andar com RL alto né nós gostamos de andar com RL alto olha esse cara vai faz aí 70 ó a gente vai mostrar um cálculo de RL mano ninguém mostra um vídeo desse né não não mostra 72 é 72.2 72.2 dividido por 2 deu? coloca igual aí igual eu quero usar eu vou mandar vou ligar lá na Romac ou na Ferza na verdade Romac não me desculpe eu vou fazer na Ferza porque eu já falei com o Roberto e ele a gente vai tentar um patrocínio lá né galera tentar um patrocínio na biela aí eu quero fazer uma biela de 120 milímetros coloca aí dividido por 120 olha o RL do pai nossa mano do modelo do modelo né do modelo dá pra andar um pouquinho eu ainda prefiro andar com RL um pouquinho mais alto fazer tipo uma biela 118 pra andar com o pistão subir pra subir esfregando mesmo né subir esfregando nossa mano que dano ah mas não vai perder torque vai perder torque ah galera mano monta um motor desse e faça o seu projeto não venha julgar o nosso projeto mano então eu acho que eu vou usar uma biela menor ainda mas não fica mostrando a técnica muito não né que é só mais ou menos aqui só é mais ou menos é mais ou menos então galera ó motor pra ir pro corridas proibidas tá e já começou o projeto já começamos aí o nego vai ah mas e o câmbio aqui lógico nós vamos usar um câmbio de não sei que câmbio que nós vamos usar ainda mas eu acho que a gente tem dois mil só que aquele rolamento agulhado aqui a gente já sabe antes de vir um engraçadinho falar aí que zoa a gente já sabe que dá problema então a gente vai trocar aquilo lá e colocar um rolamento colocar um rolamento um rolamento igual foi feito na moda do Michael Jackson mas vai pro rolamento Michael Jackson esse cara é burro esse cara é foda então rapaziada é isso mano vai ficar um motor mano do tamanho vai ter que cortar o quadro da minha moto você sabe que vai caber lá rapaziada então tem que cortar pro Júnior em trabalhar na marra não só fazer os cocos deve ser o que uns 80 e pouco de curso deve ser uns 90 de curso é porque é 100 milímetros 70 é alguma coisa não tem como é assim ó não é mas é 100 milímetros aqui é 96 aqui é 96 não dá 600 cilindrada aqui? não dá mas é que deve ser quase né não mas lá é se fazer 100 milímetros aqui dá é dá mais de 600 se colocar 100 milímetros rapaziada então é isso vamos finalizar o vídeo aqui senão vai ficar muito vídeo no próximo vídeo a gente já vai vir soldando a parte de solda a parte de fazer no encamisamento e outra coisa comenta aqui embaixo se vocês sabem de algum motor de maior cilindrada aqui a gente está montando de 522 cilindrada mas tem que ser motor de CG motor de CG que eu falo o que? CG 150 CG CG não pode falar tem um lá mas é motor de twist e par de cima de falco aí não vale aí não é motor de aqui a gente está usando motor de Titan 2000 o Fiote motor de Titan 2000 parte de cima de 150 certo? então vai se ver lá no Corredores Proibidas ó nossa valeu falou até o próximo vídeo rapaziada tchau tchau